Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo pra vocês no canal Quem fala aqui é Julinho Primeiro e hoje eu vou fazer um vídeo Linha em cima do roupeiro Aqui em cima do roupeiro Aqui em cima do roupeiro Aqui em cima do roupeiro Tem uns carrinhos em cima Eu vou mostrar pra vocês depois fazer um vídeo clipe O vídeo vai ser isso aí, vai ser segunda tarde Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha Se inscreva no canal aí do Ismael Garcia Vou botar o link na descrição aí O link do canal dele Se inscreva no dele E se inscreve no outro amigo meu Que é um canal de Free Fire, quem gosta mais de Free Fire, entendeu? Então se inscreve pra ajudar Ele tá batendo uns 60 inscritos E o Ismael Garcia vai bater uns 200 Tem 128, uma coisinha Se inscreve no canal dele já É nóis, e se bora pro vídeo Aí galera, tô subindo aqui em cima do roupeiro Não, aqui o capa... Ô galera, quem não conhece esse capacete Esse aqui, esse aqui uns tempos atrás eu gravei uns vídeos com ele Da barba que eu cortei, o vídeo da bicicleta, vídeo da piscina Foi tudo que esse capacete aqui E deu gravar direitinho E aqui lá é só pra efeito Então eu vou começar aqui, ó Os carrinhos aqui, galera Botei os carrinhos aqui no roupeiro Botei os carrinhos aqui Aqui botei um touro Deixa o outro lado ali Aí galera, já vem pro outro lado aqui Aqui eu botei os... Cada dia eu vou trocando eles, entendeu? Aqui a minha foto quando era pequeno Aqui tem o touro na frente Aqui é só coisa da polícia Os caras policiais aí, ó Do exército Ó, um caiu aqui já Do exército Aqui um barco Aqui um ajato Um tanque de guerra Aqui uns aviões, cachorro Outro Helicóptero Aqui, ó Esse aqui é só pra efeito Nunca fiz vídeo com esse capacete Imagina como não é Então é só isso aqui, galera Vou fazer um videoclipe E o editor vai editar aí Um videoclipe da hora Show E ele vai editar aí Então deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Bora chegar aí, ó A mil e trezentos Já tô com mil e duzentos e oitenta Olha aí Mil e duzentos e oitenta já Vai compartilhando aí Gostou do vídeo? Compartilha Deixa o like aí E quem não se inscreve Se inscreve no canal Olha aí, galera Vou fazer o editor Faz um videoclipe da hora Em um Dois Peraí Três I've been up for three nights My eyes are bloodshot red Damn, I wanna see the sunshine It's getting to my head One look in the mirror Don't like what I find I know that somewhere in there There's a good guy But he runs away At midnight I'm sorry that I stole your car Ain't got those tattoos on my arms That don't mean shit to me Maybe you should pull the alarm So I don't take it way too far Die before I'm twenty-three I'm sorry, mom I'm sorry, mom